A Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal, apreendeu 82 armas e 2 toneladas de drogas neste domingo na BR-369, entre as cidades de Rolande e Cambé, no norte do estado. A ação foi iniciada pela Receita Federal em Foz do Iguaçu e contou com o apoio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. Foi identificado um caminhão suspeito e as equipes da BM procederam à abordagem com o apoio das autoridades federais. O motorista informou aos policiais militares que estava carregando uma carga de suínos. No entanto, após fiscalização, foram encontrados compartimentos na parte de baixo do caminhão contendo diversos pacotes suspeitos. Ao todo, foram localizadas 75 pistolas de marcas diversas e 7 fuzis com numeração suprimida, além de carregadores de marcas diversas e também alongadores de armamentos. Além disso, foram localizados cerca de 2 toneladas de maconha, o motorista, o veículo e a droga e ainda os armamentos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos cabíveis a este caso.